Pelo menos 36 pessoas morreram quando o piso de um templo hindu desabou na Índia. Segundo autoridades, o local estava lotado por causa de um festival religioso. As vítimas caíram em um poço de quase 8 metros. Uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as notificações.